Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um conteúdo aqui do canal. Hoje queremos mostrar um notebook que está em promoção durante a Black Friday. É um notebook Lenovo Ideapad 3i82BU0001BR. Ele é um notebook básico, ok? A sua configuração vai permitir que você faça pesquisas online para estudos, prepare trabalhos nos aplicativos do pacote Office, assista vídeos no YouTube, no Facebook, na Twitch, entre outros, ok? Ele vem com o processador Intel Celeron N4020, que é um processador básico, bom, porém tem suas limitações. Ele tem uma placa gráfica integrada, que é a Intel UHD Graphics 600. O seu SSD é um M.2 PCIe com suporte NVMe, que tem 128GB, onde você vai encontrar pré-instalado o sistema operacional Windows 10 Home, que talvez seja necessário atualizar. Ele também tem um slot vago para SSD ou HD SATA 3 de 2.5mm, que é do tipo caixinha, ok? A memória RAM é de 4GB, com barramento DDR4, frequência de clock de até 2400MHz, e a sua tela é de 15.6 polegadas, com resolução HD e tecnologia antireflexiva. Para mais informações sobre ele, vamos deixar o link na descrição, e também deixaremos em destaque o link da promoção deste notebook. Finalizamos por aqui, forte abraço e até a próxima!